A to de lagado, little noibari, little noibari O celular não tá foco Ô celular, foca celular Agora eu faço as peões da Lola Os pedindo carinho ali, velho Você tá com ciúme, hein? Dei... Gente, eu quis fazer isso porque, tipo, a primeira vez eu fiz e eu não tinha filmado E agora a Lola tá pedindo carinho, né, Lola? E você? Também tá querendo carinho? Quem não gosta... Tá bom, então você vai ficar sem carinho hoje Fazer carinho na Lola, então Eita, tá fazendo... Tá querendo carinho também? Olha, gente Que coisa mal linda essas calopsitas, gente Também tá acostumado De... Agora tinha a Lola Faz tempo também Espreguiçando, né? Quer ver, ó Olha, olha que coisa mal linda, gente Coçar o pior do machinho agora Como é que coçar a cabeça das duas agora, gente? Pera Tá muito difícil Coçar com os dedos mesmo Pera Porque se coça a cabeça da um Tem que coçar do outro também Né? O que você tá achando? O que você tá achando de zen? Nada, né? Tá gostando? O que você tá achando? Eu cansei Dá pra coçar pra sempre da tua cabeça O Crick Essas choquinhas aí Né? Eu duvido que você Que tá assistindo esse vídeo Tem duas calopsitas também E elas tão pedi... Né? Ô, Lola Tá sabida, né? E você também, né? Vocês são sabidas, né? Essas calopsitas, velho? Como é que vai coçar a cabeça Duas calopsitas? Gente Tente vocês aí em casa Pra ver se dá pra coçar a cabeça Duas calopsitas ao mesmo tempo Tudo bem Que dá pra coçar, né? Tipo, com uma mão Coçar a cabeça de outra E a outra mão Coçar a cabeça de outra Mas, tá bom Pra mim, não sei se dá Tá dando muito certo Mas, tá bom Coçar a cabeça Duas calopsitas E eu não sei Por que que a gente tinha essa ideia De pegar as duas calopsitas E colocar Tipo, na porta da cadeira Que não tem que elas tão Né? Esses ninis Eu tô gostando E você também, né? Escalopsita Agora deu Né? Agora eu tô com a coçar A Lula vai A Opsita A Lula vai coçar A tua cabeça Não tem como Coçar a cabeça Duas calopsitas Ao mesmo tempo, gente Até tem, mas Como é que vai coçar Assim, ó Isso que dá Gente, imagina se fossem dois machos Ou eu ia tá brigando Tipo, é desse jeito Ou eu tá Tipo assim De boas Vai dormir o outro ali, ó Né, Lula? Gente, eu postei Acabei de postar um vídeo ontem Que eu tinha gravado Sete minutos e poucos De vídeo De Minecraft Acho que era de Speed Bill E aí Eu postei Deu de ter E no vídeo Ele diminuiu pra Ele ficou um minuto e pouco Mas tá bom Pelo menos foi um vídeo bom Se não você não ficasse Tipo, sete minutos Assistindo Um vídeo Despeio de Bill Deu construindo E mais fora Isso tá tudo certo Agora cansei Agora deu, né? De novo Tá, Lula? Aqui, ó Vem aqui, ó Essas calopsitas, hein? Né, Lula? Né? Você também que carinho, hein? Você tem que ver Bem no meio Dessa coisa aqui, ó É? Aqui, ó A Lula tá aqui na carinha, né, Lula? Que passarinho Que não gosta de carinho Que o cachorro também deve gostar Né? Então, por que que você não tá aqui? Vem coçando a cabeça da calopsita Acho que a calopsita O Z tem mais medo da calopsita Do que a calopsita do Z Né? Agora Ô, Lula Eu canso, Lula Não dá pra coçar Não dá pra coçar pra sempre A cabeça de vocês também E dá uma pausa? Né, Lula? Dá pra coçar Nessa coçar Descabeça de vocês, hein? Não, eu tô coçando a cabeça Olha Vem aqui Não tem como coçar Descalopsita, véi Não tem como coçar Um tá com cima da outra Ó, gente Não tem como coçar As duas Eu tô perdendo o cara Só Só uma monta vazia Tipo só isso aqui, ó Não tem como Acho que já deu, né? Agora deu Agora, sério Agora deu Deu sim Outra Outra me manda agora, né? Né, Lula? Acho que tem que ir Ô, Lula Agora deu, né? É? Você também, né? O que você tá querendo, hein? Seus menininho Ô, Lula Tchau 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 Tchau